Fala galera, mais uma parte do vídeo aqui limpando o carro, hoje a gente vai usar esse produto aqui ó, Snake Esse produto é um couro hidratante para couros, que a gente comprou lá na Auto LEDs E hoje eu estou fazendo a higienização do carro né, como vocês podem ver Só estou aguardando o William chegar aqui galera, para a gente poder pegar e fazer a finalização Que a gente também tem que desmontar o para-choque do carro e fazer toda a cobertura por dentro do carro ali Então vou botar um time-lapse para vocês verem como é rapidinho fazer a limpeza Música É isso aí galera, quase terminei de limpar, não terminei ainda, mas olha como é que está ficando Por cima aqui né, primeiro passo eu já fiz que foi limpar com esse produto aqui ó É um detergente né, ele limpa couro, vinil, tapete, estofado Bom, esse aqui a gente comprou lá na, na LED lá né, qual que é o nome lá? Auto LEDs né, Auto LEDs Muito bom, preço bom para caramba lá, os caras atendem muito bem lá também Ó, ele tudo limpado a primeira parte A segunda parte eu vou usar esse produto aqui galera ó É um super limpador multiuso geral, ele é mais forte tá, e ele pode passar por cima desse daqui, lembra né William? E depois a gente vai usar esse hidratante de couro aqui, o Snake né, é Lair Soft Da hidratante de couro Exatamente, eu vou passar em mim né mano Vou passar em mim né Jack Jack veio ver aqui ó, ó o, o preto está pulindo teu carro lá ó Está empenhado né Logo mais você vai ver nos vídeos do William né Viu galera, se quiser dar uma brilhada é só passar esse produto ó Esse aqui né, fica top Você que quer dar uma brilhada em você, passa pra dentro Dá uma brilhada em você Bom, o William ali já fez a maioria da limpeza ali né mano Aí eu não fiz porra nenhuma, então eu estou fazendo agora Né E não vim porque eu estava com diarreia né Nossa, vou falar aqui já Exato Estava ruim Estava me cagando pelas préias, mijando pela bunda E daí eu não vim galera O William também né, esses dias aí Todo mundo, você não pegou não? Não Então toma aqui Vamos passar por lá de cima Ah lá de cima não pega essas coisas? Não pegamos Só bicho de pé, que mais? Pesado Pesado Bom, vamos terminar de limpar aqui, eu vou mostrar pra vocês como é que ficou no final Galera, essa é a segunda parte ó Que eu ia mostrar pra vocês né, a gente usou aquele produto Oxy 2 né William? Ó como é que ficou Na verdade eu fui lá comprar um lanche, o William que terminou né E ó, vou mostrar todos os detalhes pra vocês aqui ó O William usou pincelzinho aqui, a gente usou pincel ó Tá estourando minha imagem aqui, mas acho que dá pra ver Deixa eu abaixar o ISO aqui pra vocês verem Aí ó, agora sim Ó Ali ó Tipo, é feito com carinho né William, não adianta né mano Tipo Vai fazer uma coisa, passa bem feito né É Porque não adianta fazer uma coisa de qualquer jeito E depois Depois o que que vão falar né Verdade né mano E não é porque tipo, a gente tá fazendo a parceria que né Vamos fazer mal feito né Tipo galera, não é É que é pro meu irmão, beleza Vou fazer super bem, mas se fosse pra outra pessoa Só que eu sou sempre assim cara Se eu for fazer alguma coisa, tem que fazer bem feito O Jack também É Ele também, quando vai fazer alguma coisa Só não vou mostrar ali uma parada que tá sendo bem feita ali Não, pode mostrar lá Olha ali ó Vai lá, mostra Não, não vou mostrar Não Porque eu quero ver no teu vídeo mano Quero ver a emoção da galera Vamos deixar o spoiler galera Ó Vocês tão vendo aqui lá Eu até baixei o ISO pra eles não verem certinho Exato É pintura nova do Golf Ah Para bicho E eu vou trolar galera Meu irmão Depois que tiver prontinho É o Brian? Eu botei uma foto assim ó Dele de lado assim Meio que de lado e de frente Assim acho que eu vou bater foto dele Não, mas daí ele não vai ver esse vídeo Que vai ser depois de manhã só Depois de manhã acho que já vai tá pronto Ah, se ele quiser avisar ele avise Deixa eu arder Vou rebaixar o carro Máscara negra Vou colocar pelica Vou fazer um Photoshop inteiro aqui ó E vou mandar pra ele Manter as faixas do Brian Botei o adesivo do Brian Só pra ver qual que é né A cara dele que vai fazer Mas é assim Seguimos assim né Limpamos aqui Olha ali ó Deus, tá novinho Tá zero bala filho Pô, fiquei de cara Agora vamos terminar né filho Não adianta Esse tapete eu vou lavar na mão agora Vou botar um produto ali Vou lavar na mão Deixar, tirar toda essa Poeirama Sabe o que? Uma vape Vamos ligar ela pra ver? Vamos ligar Porque galera Minha vape tinha emprestado pro meu irmão Infelizmente Ela lagou Ela lagou também E a gente deixou ela o que? Mais de uma semana aqui né William? Agora tá seca Pra ver se ela seca né A gente precisa ver se realmente Vamos ver se ela liga Vamos, vai Deixa arder Nossa, zero bala Deixa arder galera Vamos usar a vape agora então 3, 2, 1, carcher Tá aquele pele O que que tá fazendo aí? Tô limpando né mano? Tô usando esse IPC Ó APC Patrocina nóis tio Patrocina nóis aí ó Ah, já vi aqui ó Hummm Vou tirar esse aqui que não patrocina nóis Tá pesado hein Agora dá Agora sim, agora posso mostrar galera Esse aqui galera ó Vamos supor Tá branquiçado o Plástico Aí você passa ele Acho que do outro lado lá dá pra ver melhor Vamos lá Aqui ó Ele tá bem emprensadão Aquela sujeira do plástico sabe? Uhum Vamos ver ó Aqui foi passado o pano tal Limpado, beleza né? Mas aí tá vendo esse sujeirinho que fica branco aqui ó Uhum Quer ver ó Vou passar aqui Tinha que ter aquele antes e depois né? Pior não Passar aqui ó Esfrega bem Ele é pra limpeza de plástico mesmo Ó já ficou pretinho né? Uhum Vê aqueles comercial que tem que os caras passam uma esponjinha e fica preto na hora? Uhum É IPC com mais alguma coisa Ah Eles passam assim no plástico e faz antes e depois Fica pretinho né? Esse produto que vem pra plástico Olha só pessoal Já tá seco ó Bonito E tipo dá uma diferença gritante né mano? Uhum Uhum Quem que não quer o plástico do carro tá limpinho né? É Ele tá esbranchiçado E é isso aí Oxi Olha lá ó Meu Deus do alemão A gangue olha lá ó A gangue dos alemão Uhum Uhum Cuidado Esconde 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 Passou 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 Olha lá o outro com a lanterna ligada ó Uhum Tá aqui com a lanterna ligada aí assim ó Uhum Pesado 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 tá quebrando o carro aí pô Ah não Isso aí Como vocês puderam ver o Jack ainda tá parado Vocês que vieram do meu canal aí Vocês puderam ver que eu travei o Jack Destrava Jack Eu tava falando no teu vídeo William Posso falar no meu vídeo agora? Vai Galera a gente tá revitalizando o carro inteirinho né? Eu acho que tu tinha que fazer sabe o que? Passar uma fita nisso daqui pra gente mostrar em detalhes Não mas a gente já passou no teu canal né? Ô boludo Ei fala pra galera assim ó Galera Se vocês quiserem ver o antes e o depois Como é que fica Vai ali no canal do William Vocês vão ver que a gente passou uma fita assim ó Daquele lado lá né? E dá pra... Nossa mano daqui já dá pra ver a diferença Dá pra ver a diferença né? Caramba mano parece um carro novo Vai lá É o Thor Ó Vou ensinar pra vocês como é que usa esse produto aqui ó Passa um pouquinho Estourei a coisa Ah não Esse celular tá bugado Até quem quiser me patrocinar aí né? Se eu trocar de celular É fone 14? Ô louco Graças a Deus seria bom né? Tá precisando né Jack? Vendeu o carro pra comprar um Ó galera Tudo assim ó De céuzinho né? Tirando dos cantos ali ó O que acontece? Ele já limpa Revitaliza Ele já mesmo seca né mano? Ele revitaliza né? Uhum Aí o que você faz? Você vem com o pano depois né? Mais molhado Aí você passa o pano Aí depois ele vai ficar sequinho Aí depois disso tudo Você pega e passa o de interiores Isso Vai ser o de couro Revitalizador E aquele lá que você cagou no dedo lá É Eu fui cheirar Meti no nariz O negócio É aquele mesmo Fui cheirar o bagulho O bagulho abriu no meu nariz Cagou no dedo É esse mesmo Daí o que vai acontecer pessoal? Ele vai revitalizar o plástico Olha lá Olha lá Olha o tamanho do homem Ei eu vi no vídeo do Jonathan lá Que eu cheguei lá Eu vi você falando de mim mano Então tu viu só? Pesado né? Você falou de mim Tu viu? O que você falou de mim? Olha quem chegou Ô Jack mano Ixi maria Caíram né? Caíram né? Mudou né? O homem mudou? Exato né? Ele tá estranho né cara? Mas é o seguinte Tu acha que vai ficar uma baianagem? O que? Carregou E o Jack chegou de você Não você falou Ih olha o Jack chegou É e daí ele falou o que? Não sei o que ele falou O que ele falou? Falou ixi Olha o Jack Ai 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 Acho que eu sou isso Da ira né? Ele falou isso? É acho que foi isso Não foi isso? Tem que olhar lá depois Ah é verdade Ele falou acho que isso aí Ah mas deixa a gente Olha a vizinha Olha a vizinha Ah é que o pessoal não entende Que a gente tem umas tretas aí Meio complicadas né? É que depois que eu comecei a gravar com o Dornela lá Daí a gente Ele ficou meio putinho da vida Aí dele não me deu feliz aniversário E ele ficou puto Nossa pesado Pesado eu falo né? É que o pessoal não entende o lado Dos dois lados né? Tem que entender os dois lados A gente tá aqui brincando e tal Mas tem coisas que também são sérias né? Foda Complicado E tem coisas que também não é Às vezes é brincadeira É às vezes eu posso ir falando sério ou não É cada um tem uma Cada um por si Cada um pensa de uma forma né? Cada um deduz de uma forma que ele entender né? Vamos deixar assim no ar É deixa no ar Quem quiser deduzir aí Mas que foi pesado foi Nossa Todo mundo deu pro aniversário né? O que que tu ganhou ontem? Fala aí pessoal Que livro que é? Alô Olha o boludo aqui ó Conta pra eles pessoal Pessoal Conta pra eles boludo O que que tu fez? O boludo tá doido né? Entrou numa briga de cinco gatos né? E foi querer dar um pau nele Nossa Pau de mentiroso Olha a gente que ele tá cara Olha a cara de ganhadura Olha Ô boludo Tá triste né? Bateu em Dez gatos Moluca Era só cinco Agora já é dez Ele chegou que nem um trapo em casa Tudo sujo Pra ele jogar dentro do esgoto Pesado né? É o dó dele Tipo eu não vi né? Mas pelo que o Willis falou Já me deu dó Não é só pelo que o pai falou Já me deu dó Ah mano Falando em gato Foi o dia que nós saímos lá Voltemos quatro da manhã Falando em gato Meu irmão vai ter que deixar o gato com alguém mano Ah é? E eu não tenho como deixar ele em casa mano O que que eu vou fazer? E agora? Nossa ideia Ele é bem de boa Uhum Só que gato com gato não dá né? Será que o pessoal quer adotar aqui no canal? Quiser mano Será que alguém quer adotar? Adote um gato? Ele é o gato Não sei se ele A galera deve conhecer É o gato do João É o gato ou o preto? Ele é o irmão do gato do João Ah o preto Gato preto Aham Foi o mesmo gato que foi pego do tiozinho galera Dos cachorros Putz Tiozinho da É Tiozinho dos cachorros E a gente foi lá pegar os gatinhos aquela vez Tudo Quem conhece o canal aí vai saber né? Eu só não pego mais um gato Porque o meu já dá um trabalho É o mesmo gato da mesma família Aí acontece Tipo como eles vão sair da casa lá Eles não aceitam gato É Nem cachorro Nem pet Aí eles vão ter que tipo Deixar com alguém Por enquanto Pelo menos parar né? Até achar uma outra casa Aí daí vai achar como né mano? Aham Eu acho que é difícil Agora pelo menos É E agora é temporada também pessoal Tipo Era a sorte que acharam né? Por ser temporada também É mais complicado Deixar a casa né? Não Com certeza Então Já deu sorte de conseguir uma né? E é assim né? Aham Tem que fazer né? Tipo Ou deixa o gato né? Com alguém ou O gato vai ficar na rua aí né? É complicado Não dá pra abandonar os bichinhos né? Bem que lá Onde eles moram lá O gato é caçador né mano? O gato se vira né? Sim O gato é o único bichinho Que você deixar ele Ele se vira Só que dá dó né mano? É o gato ele é um O irmão ele não vai deixar assim De guarda Sim Conheço o Joninho O Joninho é bem Meu Deus Falou que tinha que deixar o guarda E o gato se vai chorou O gato se vai chorou né? Aham Ontem ele já tava meio ressentido Olha tem o pessoal ali ó A tombadeira né? Olha a tombadeira passando Ué Mais devagar que o up T-6 É porque senão tomba né? É mais devagar Se não tomba Apesado Olha lá Ih parou Já tô vendo zero o bagulho Ih parou 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 Agora bota no R Pesado Ah para bicho Olha o Golf Olha o Golf Ah não Fox Olha o Fox Olha lá Olha lá Olha o Fiesta Olha a festinha Ah o Fiesta O Charlete O Eric né? Nossa Ô Eric né mano? Pesado né Pesado né? Pesado né? Será que eu falo? Fala Olha o pai do Eric morreu galera Daí ele teve que ir para o Rio Grande E... Para tratar dos assuntos né mano? É tem bastante assunto para resolver lá agora Mas deu que abençoe Que dê certo né mano? Aham Foda né? Família é... Família não é o cara Mas é isso né? Mas é por isso que o Eric não tá aí né? Só para esclarecer É ele tá uns dias sumido aí por causa disso né? Olha só como é que ficou isso cara Meu Deus Olha o novinho Novinho né? Novo Zero bala né? Esse carro vai dar gosto até de andar sabia? Eu vou querer andar né? Aham Aqui é um astrão né mano? Parece o modelo SS esse aí né? É o completo tão né? Mas esse do SS esse é o modelo mais completo que tem Ele tem até airbag né? Sabia né? O SS só muda o teto Aham Tem airbag tudo Tem parte de tudo Na lateral do banco Tem tudo cara O carro aqui é completo E é isso né? E é isso Será que vamos ficando por aqui ou terminamos? Ah não sei quanto tempo tu gravou antes É não sei Então vamos deixar em aberto por enquanto Se não Se não guardei Se não não guardei É isso aí É turma aí ó Já finalizamos aqui Limpamos o tapete Limpamos aqui ó Quem tá aqui ó Jack e sua família Outro Jack Meu chará A mulher e a filha E tão falando que o boludo é deles Ah o boludo O Pipe tá aí também galera ó Do nada chegou aqui Do nada Aí Agora é patrão né? É patrão é rico né mano? É assim né? As coisas são assim a vida A vida é assim mesmo? Nossa pesado Dá lá Ô De lá Finalizar aqui né mano? Então dá aí Que já era? Acabou? Acabou? Acabou com a minha vida aqui Galera Terminamos aqui os tapetes Lavamos a lateral né? E o tapete de trás Que a gente perdeu Esquecemos O tapete A gente foi lavar o tapete E caiu ele atrás Esquecemos Nossa Já era pra ter lavado ó E agora lavamos né? Antes tarde que nunca né? Verdade E agora só vamos deixar secar esse tapete aqui Aonde? Aí já vamos montar né? Aonde? Mano acho que vou colocar aí Joga lá Vamos deixar Esse caminhão aí Jack né? Tu lavou do outro lado? Ah deixa assim Seu irmão vai ver o vídeo Ah deixa assim Hoje eu passo uma barra É Tô ficando por aqui Não esquece Não esquece de deixar o like no canal né? Escrever nas nossas redes sociais Do William também né? Do Jack também Jack também tem canal E assim galera É Jack Maia Jack So Meira Jack So Meira Isso E assim ó Ele também tem o canal do Youtube né? Então vocês façam o favor né? De ir lá dar uma ajuda aí Fortalecida né? E a gente tá finalizando assim Com chave de ouro Porque vamos terminar de desmontar o carro E Temos que tirar o farol ainda Temos que tirar o farol e pintar Fazer máscara negra Olha Tem muita coisa ainda a fazer Mas acredito que hoje ainda a gente monta né William? Aham Eu acho né? Sim E amanhã É pra tá ficando o barco né? Não sei Mas A gente tá fazendo de acordo com o tempo né? Valeu Tchau Música Música Música